Os casos de pé, mão e boca que surgiram aqui na cidade de Rolim de Moura, inclusive a nossa equipe de reportagem foi uma das primeiras a anunciar esse caso aqui na cidade. A Janaína vai falar mais um pouquinho sobre esse caso. Inclusive agora no mês de abril, né Janaína, surgiram mais casos e principalmente em adultos, né? Isso, os casos iniciaram em dezembro, o auge foi de dezembro a fevereiro, mas nós continuamos rastreando esses casos. Em abril continuam a diminuir os casos, mas ainda temos casos sim e alguns casos em adultos. Nós vamos fazer a partir de semana que vem, nós começamos a agendar as escolas e as creches, para que a gente possa fazer uma visita a elas, para falar da forma de prevenção dessa doença, né? Porque ela é uma doença que ela é transmitida através de FK oral, ou seja, as fezes, né? Infelizmente manipula a criança, dá um banho, troca uma fralda e às vezes não tem a higiene adequada. E aí, tocou em algum lugar, tocou em outra criança ou colocou a mão na boca, a pessoa pode se contaminar. Então, nós vamos até as escolas e as creches para fazer esse trabalho educativo. Quando começa o trabalho, Janaína? A partir de segunda-feira, nós estamos fazendo algumas visitas, a epidemiologia e a vigilância sanitária, para que a gente possa fazer esse trabalho de conscientização, né? Os profissionais, para que eles saibam como lidar com essa virose, né? Que é um vírus, é o coxac, e a gente possa enfrentar esse problema aí, não é uma coisa grave, né? Alguns casos aqui no município, poucos casos que tiveram necessidade de internação, mas a criança tem que ficar em repouso, tem que ter todos os cuidados. Então, a gente vai trabalhar com a parte preventiva mesmo, para que não surjam novos casos. É muito fácil, porque é um vírus, né? Através, então, da FK oral, é muito rápido. Então, assim, quando os pais perceberem que a criança não está bem, ela não deve levar à escola, ela deve deixá-la em casa, passar pelo médico, né? Para uma consulta, para que ela seja medicada, conforme a orientação do médico, conforme a prescrição médica, e a criança ficar em repouso em casa. É febre, aí a criança aparece dentro de algumas lesões em boca, mão, né? E a criança fica, às vezes, com dificuldade de engolir, por conta de dar, às vezes, uma dor de garganta. Então, assim, é importante que a criança não ofereça alimentos sólidos, ofereça bastante líquido, e a criança fique em repouso em sua casa, em um ambiente tranquilo, para que ela possa se restabelecer. É um vírus, o vírus você só contrai uma vez. Então, as crianças que já tiveram pai, mão e boca, elas não terão mais.